Vamos para notícias do Desporto, primeira edição do Jornal do Desporto, hoje com Elvis Neves. Bom dia, Elvis. Comecemos pelos destaques desta edição. Bom dia, Carlos. A Seleção Nacional prossegue os trabalhos de preparação para o jogo de sábado em Sintra, Portugal. No handball estaremos à conversa com o internacional cabo-verdeano Paulo Moreno. Ele aborda a sua mudança de Portugal para a França, mas também fala da Seleção Nacional. A nível interno no handball nacional, o atlético campeão regional em São Vicente, em feminino e em masculino, pode ter em risco a sua participação no nacional. Polémica no atletismo em Santo Antão, com duas associações regionais em atividade. Sejam bem-vindos. Comecemos a falar dos Tubarões Azuis. A Seleção Nacional voltou a treinar na tarde desta segunda-feira em Sintra, Portugal, dando assim continuidade à preparação para o jogo de sábado frente aos Camarões da qualificação para o Mundial 2026. Os atletas Dinei Borges, Steven Moreira e Hélio Varela já se encontram em estágio e Roberto Lopes Pico e Patrick Andrade estão autorizados a apresentarem-se mais tarde e no dia 5 de junho juntam-se à equipa Avança a Federação Cabo Verdeana de Futebol nas suas páginas oficiais nas redes sociais. A turma nacional volta a treinar hoje em Sintra, com um treino a estar também novamente aberto ao público. No atletismo, a criação de uma nova associação em Santo Antão tem dado o que falar. Neste momento estão duas associações na ilha. Uma realizou e apurou os campeões regionais na semana passada. Este fim de semana foi a vez da outra associação recém-criada realizar o seu campeonato. A RCV ouviu os presidentes das duas associações acerca desta situação. A Relísia Rodrigues traz-nos mais informações. Na semana passada, em entrevista à RCV, Fernando Fernandes, presidente da Associação de Atletismo de Santo Antão, mostrou-se claramente descontente com a criação de uma nova associação. Por seu lado, Emmanuel Santos explica as razões de se ter criado a associação que representa a região sul. Para você ver, Santo Antão é uma santiago, é uma das duas ilhas que é permitido, o leito permitido tem duas associações, duas regiões esportivas, duas associações na todas as modalidades. Então, pronto, a associação tinha sido funcionar, mais pelo lado de Ribeira Grande e tal. Então, pronto, agora não decidi criar uma associação sul, porque assim é uma forma de ficar mais próximo de atletas daí, e uma forma também de poder dinamizar essa modalidade aí também, já que nos últimos anos, não é nem uma crítica, mas é o que tem vindo de acontecer. Atividades têm acontecido, mas pelo lado de Ribeira Grande, e a maior parte das atletas também é da LAS. Eles têm feito um trabalho meditório lá, porque a minha indígena estuprita na Porto Novo já há 12 anos atrás, onde sempre foi, que a MCB, sempre a associação funcionava na Ribeira Grande. Ele foi criado no Porto Novo, mas sempre funcionava na Ribeira Grande. No entender do presidente da Associação de Atletismo de Santo Antão Sul, trata-se de um processo simples, que não é preciso muito barulho. Emanuel Santos defende que a ilha ganha muito mais com duas representações. Foi a conselhada, não está criada a associação de Santo Antão, já não estou em criar o nome da associação Santo Antão Sul. E lá, ele está a continuar a funcionar, agora é este, para coisas continuadas, é só, isto muda, isto muda a nome. Acho que é um processo que não acarreta aqueles grandes custos, que não te leva este tempo e que não te estás a trovar nada, e isto continua a funcionar lá, não, não funciona, e cada um que sei o outro. E para Santo Antão é bom, porque assim eu não consegui ter maior número de atletas, por exemplo, na Nacional. As duas associações já realizaram os respectivos campeonatos regionais. Resta agora saber quem são os atletas que vão representar a Ilha no Nacional. Da parte da recém-criada associação, sabemos que está à espera de uma resposta da Federação. E a RCV vai continuar a acompanhar esta situação em Santo Antão. No handball, a equipa do Atlético do Mindelo sagrou-se no domingo, tetracampeão regional de handball, sénior feminino, e também em masculino, foi bicampeão. Entretanto, segundo o treinador Aquilino Fortes, a participação no Campeonato Nacional ainda carece de uma decisão final. Não, isso é algo a pensar. Ainda nunca decidi nada em relação nacional, porque as condições que não negaram no passado eram os mesmos da Zona Lee. Não sei, a Federação te propôs essas condições, mediante o recurso que ele tem. Acho que ali aproveitar para deixar uma chamada de atenção a quem é de direito, que trabalha na área de esporte, IDJ, Ministério de Esporte, para repensar isso, porque é uma tarefa árdua fazer esporte no Cabo Verde. Ser campeão não é fácil. Depois de vou ser campeão, em vez de vou ser recompensado, é todo bom um novo desafio, que é arranjar dinheiro para duas equipas para chegar fora. Em média, cerca de 200 ou 250 contos para pagar só a alimentação de atletas durante cada semana. Cada semana, às vezes, 8, 9 dias, quando a gente passa fora. Ainda, atletas têm que fazer uma viagem de barco. As pessoas não têm que repensar isso seriamente, porque, caso contrário, se te parecer muito difícil de pessoas continuar te esforços atontos para fazer esporte de forma amadora, não te ganhar nada, não te pagar dinheiro para pagar como. Mesmo o espaço público não te pagar para treinar, não te pagar resina. Atletas de fazer esporte com braços de espetilha ainda podem ganhar, não te pagar a alimentação. Nós, atletas, é um sacrifício grande para nós. Ainda não temos que fazer uma viagem de regresso ou de ida de barco para não participar no Campeonato Nacional. Acho que isso tem que ser muito bem pensado, porque parecemos continuar nesse Camilí, não te ir a matar de esporte. O outro motivo que poderá levar aos representantes da São Vicente a não participar na prova é a falta de apoios em São Vicente. Eu acho que, nunca se vê isso, São Vicente nunca pode levar para o nacional, nunca tem condições de participar nacional. Não tem vários anos que ganham campeonatos regionais, nunca tem o mínimo apoio nos municípios. Nós Câmara que dá-nos um apoio na nada, nada mesmo, zero. Outras entidades que dá-nos nada, não tem estalito a pedir, pessoas, favor, não termina a campeonato hoje. Partiu de segunda-feira, não tem que começar também a dingar, nem pessoas, nem empresas, não sei o quê, que é para não fazer campeonato nacional. E isso é complicadíssimo para o desporto à madura. Se eu tiver condições, infelizmente, vou ficar sem representação, não vou ficar onde para a sorte, é que ele é que não tem. Nunca pode sacrificar, nunca pode levar uma equipa para um polo 10 dias fora de São Vicente, sem certeza de ir de volta, porque viagens de barco também nunca têm certeza se isso aconteceu ou não. Se tiver imprevisto, não tem um monte de atletas e tudo prestadores de serviço. Se acontecer alguma coisa, se tiver que ficar mais dias, nunca se vê quem te garantir de alimentação, porque me dizer, ok, é 10 dias, não está passando. Não dizer, quando ele raja dinheiro para pagar de alimentação 10 dias. Se tem um problema, não tem que passar mais 5 dias, contantemente só te acontecer. Quem te garantir de alimentação do que as atletas durante mais 5 dias? Quem te garantir este emprego, que seja voltado na azote, que a licença quer ajudar? A cidade da Praia vai ser o palco do campeonato de Cabo Verde de Antebol Sénior Feminino, de 10 a 18 de julho, no pavilhão Vová Duarte. Já o campeonato nacional de Antebol Sénior Masculino vai ser realizado na Ilha do Sal, de 22 a 27 de julho. A formação amarela e negra fez 3 a 0 no play-off final da série melhor de 5. Portanto, no duelo decisivo disputado na noite deste domingo, o Atlético derrotou a Académica do Mindelo por 23 a 18 e fez a festa, também fez a festa em masculino. A presidente da Associação Regional de Antebol de São Vicente, Osvaldina Silva, considera que apesar da participação de poucas equipas no campeonato, foi cumprido com rigor o calendário definido e nota que a nível financeiro a associação não teve dificuldades. Não fizemos um campeonato por acaso em termos financeiros e só não tive problema. Sempre notava que condições financeiras e tudo condições disponibilizadas para a Federação de Antebol, que é a Verdiana de Antebol. Não tive alguns constrangimentos em termos de equipa, não correr, não participar com pouca equipa, mas não consegui levar no jogo um modo de calendário que não tinha definido desde o início. Não agradecer a atletas também, que é amador, mas tive-se participação, tive-se esforço. Juntamente não realizar mais um campeonato sénior, feminino e masculino, que acabou dentro do tempo, que não tem dia 10 para entregar campeão, tanto feminino como masculino. Osvaldina Silva considera que a equipa do Atlético é um justo vencedor, tanto em masculino como em feminino. É de jogar esse jogo, para mim é justo representante, é de jogar, é de ganhar, todas as equipes vão, mas quem é de levar melhor, é de ganhar, é de justo e nós também pôs-a, de esperar também que tudo de nós, Sancente, aproveitar para dizer, se nós é Sancente, se nós gostar de handball, não só na televisão, jogo internacional, de pedir empresas, de pedir todo o jeito, para não pôr a atleta, tanto feminino como masculino, para a representação, sendo a melhor forma possível, na nacional. E a nossa associação, nós também pôr a ATF. A responsável pelo handball em São Vicente, diz que já começou a trabalhar na sensibilização, junto de alguns clubes, para ter mais equipas na próxima temporada. Não começaram desde sete, mas comunidade, as equipas de futebol, já não têm alguma reação positiva, tanto de Castil, também equipa de Asas do Norte, feminino e masculino, maranto nem dizer, e académica também já não tem, mas nós vamos correr atrás, que as outras equipas, nós estamos no contato também, equipa de futebol, outras equipas, e nós esperamos, próximo ano, ter mais, porque há uma nota de feedback positiva, da equipa de futebol. Osvaldina Silva, presidente da Associação de São Vicente, São Dandebol, fez o balanço da temporada, e já a perspectiva. Próxima entrevista ao Elvis Carvalho. O handballista internacional cabo-verdiano Paulo Moreno, está de saída de Portugal, para ir jogar em França. O pivô representava o Benfica, desde os infantis, agora vai ter uma nova experiência, num dos países europeus, com uma liga mais competitiva. Paulo Moreno é uma das grandes figuras, da seleção cabo-verdiana, tanto ao sénior masculina. No último cano, realizado em janeiro deste ano, foi eleito o melhor pivô da competição, e integrou a equipa ideal. Dentro de sete meses, deverá estar mais uma vez, em um Mundial, com as cores nacionais. O pivô de 32 anos, olha para o sorteio, e diz que vai ser bom voltar a defrontar. Grandes seleções. O sete é um grupo muito equilibrado, claro, e a equipa se pode surpreender. Desta forma, a converte a ser um caso de que as equipas são, de que a seleção se pode surpreender. A maior de... E lá em Jogu é uma equipa que está mais que rutinado naqueles momentos de competição a mais alto nível. É uma seleção incrível, um grupo de atletas incrível, jogadores com muito, muito qualidade, jogando melhores equipas do mundo. Então, esta creme é prova, mais um vez, se é qualidade. E até a Pamorazeta procura um momento bom, que se pode, eleva outra vez o nome de Islândia no que é Andebol. A maioria, Sima Freire, tem grandes jogadores, mas enquanto grupo, enquanto coletivo, tem que conseguir o Mostra, aquele valor que tem individual. Cuba há muitos anos que está participando, há muitos, muitos anos mesmo. Então, também esta creme de certeza aproveita o máximo e desfruta daquela competição ali. E depois a Islândia que, apesar de que a ganha a Tchoubez, o Rico está naqueles momentos mais finais de competição. É uma situação mais que canejado, mais que rodado. Os jogadores também estão jogando excelentes campeonatos. Não estão num grupo de muita qualidade, por isso não tem que estar mostrando o nosso potencial também. Ainda espera, mas ainda tem vários momentos de preparação, quando pode, já esquece, jogar com o companheiro, para poder ter aquela união que é preciso na bons e nos piores momentos. Paulo, não tem dúvidas, o grupo no qual Cabo Verde está inserido é mais forte que aquilo que a seleção nacional esteve no Mundial anterior. A melhor parte daquele outro grupo que não teve daquela última vez que participou no Mundial era menos complicado. A maior parte do grupo ali tem duas seleções da Europa que têm de sua qualidade. Islândia, qualquer pessoa dentro de bola que se perguntasse para a Islândia, são os jogadores menos. que são jogadores de renome que têm muita qualidade. Claro que individual é o que é mais importante, mas se a gente trabalha de direito que a gente consiga fazer um bom trabalho, claro que isso acaba para mostrar que a superioridade no nosso grupo. Dovena também, em cima do Fleur, é uma seleção brutal. Ainda estamos contentes para morrer, criapar em um grupo com boas seleções, obviamente que está permitindo o compito e mostrar a nossa qualidade e contenta atingir nos objetivos, mas criapar em um grupo com boas seleções. Paulo Moreno nasceu em Portugal, aprendeu a jogar handball no Benfica e por lá ficou toda a carreira. Foi por muito tempo capitão dos encarnados. Agora, aos 32 anos, parte para uma nova aventura no futebol, no handball francês. Decisão difícil para o Internacional, Cabo Verdeano. Então, é sempre muito difícil, complicado, claro. Deixo um caso aqui, a mim, o Benfica está falando muito, O Benfica é minha clube, desde o que não, desde o que me lembra, não sei o que me lembra, mas desde o que me lembra que é o Benfica. Muito antes de entrar no handball, de me constar no handball, se é bom, nunca conhecia no handball, nunca conhecia aquela modalidade, né? E quando comece a praticar, foi no Benfica. Então, sempre devemos anos sobre o Benfica, 19 anos, entrei o tempo de vida, é muita coisa, né? Mas pronto, surge uma oportunidade, ele vai experimentar um campeonato top, né? É uma experiência, um desafio exigente, um campeonato mais duro, mais difícil, competitivo, muito competitivo mesmo. E é uma experiência desafiante, né? Um desafio desafiante, então, o Benfica não aceita aquele, que ele toma aquela decisão ali, não aceita aquele que convite ali. E pronto, está com o Cagossa naquela parte ali, né? Momento tão próximo, ter que ir de espírito, de colegas, ter que ir de espírito, de estar, o Pavilhão Vindjuga durante muitos anos lá, desde a formação, desde que era menino, que ainda era homem, mas a vida é mesmo assim, que teria escolhas de decisão e pronto, em Bicírio gosta assim. Paulo Moreno diz que tinha várias propostas e de uma coisa não tem dúvidas, o desempenho, o grande desempenho que teve na Seleção Nacional em Egipto despertou muitos interesses em vários clubes, inclusive o Chartres de França, a sua nova equipa. Tem, tem, claro que tem. Tem sempre a ver. Para morrer, empreendimento de nosso trajeto e a minha casa, teve um trajeto vitorioso, ganha alguns títulos para a Infica, uma flora na Europa também, ganha aquele título muito importante, que foi a EGF, que nenhum clube português ainda consegue atingir aquele fétulo lá. É importante, mas ele é passado, então, não tem que estar, tem um hoje sempre na passada, para morrer, nunca vou esquecer, nunca, de único nível, mas não tem que estar tendo só uma presente, que é o mais importante, né? E se não cria um futuro melhor, não tem que estar posto na presente. E claro que, o facto de ter feito um bom cano, de ter sido eleito melhor, pior, como de São, a Jura, a Jura, a Jura, a Jura, a Mora, a partir daí recebe o seu contato, também, recebe o seu oferto, felizmente, né? Então, tinha várias ofertas na mesa, várias ofertas em mão, bem de Sire, naquele melhor, quem acha, é o melhor também. Além de Portugal, Paulo Moreno teve uma curta passagem pelo handball do Catar, por empréstimo do Benfica, agora, no Chartres de França, a sua nova casa. No futebol internacional, para fechar, agora é mesmo oficial, Kylian Mbappé, é jogador do Real Madrid, o clube espanhol anunciou a contratação do avançado francês a custo zero, com o contrato até 2029, A apresentação ocorrerá apenas depois do Euro 2024, onde Mbappé irá representar a França a sua seleção, depois de sete temporadas no PSG, em que se tornou o capitão e maior goleador da história do clube, Kylian, decidiu não renovar com os parisienses para, na próxima temporada, jogar com a camisola do Real Madrid. Assim, ele rumo à capital espanhola, destino a muito anunciado para o astro francês para vestir a camisola do campeão europeu. Mbappé vai utilizar a camisola número 9 na primeira temporada e quando o croata Luka Modric sair, passará a envergar a camisola número 10. Portanto, Mbappé, na sua conta no Instagram, falou sobre este ingresso no Real Madrid e tinha fotos do Cristiano Ronaldo como a sua maior inspiração e Cristiano Ronaldo também respondeu que agora quer ele assistir o Real Madrid a brilhar no Real Madrid. Está concluída então esta edição do Jornal de Desporto para hoje, terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Hoje, não nos cansamos de reter, é dia nacional contra o abuso e exploração sexual de menores, é dia internacional da criança inocente vítima de agressão. Jornal de Desporto